O trânsito da Marginal ficou lento, como o de uma rua estreita e movimentada. As faixas da esquerda estão bloqueadas e outros sete pontos nos dois sentidos foram fechados no fim de semana. Um deles é o acesso para quem vinha da Avenida Independência ao lado do Mutirama. A velocidade agora é de 30 km por hora, perto dos 15 pontos de interdição, e de 60 km por hora nos demais, mas acredita-se que o tráfego será mais lento que isso. Eu acredito que nela, na extensão como um todo, não vão ter mais do que 40 km por hora, mas ainda é uma alternativa boa, porque não tem nenhuma interrupção. A pessoa que passar por ela, mesmo que seja a 40, vai também passar bem por ela. Nesta segunda-feira, também acabou o período educativo. Multas de R$ 130 a R$ 880 já podem ser aplicadas. Doze agentes e radares móveis estão na Marginal para multar quem desobedecer as novas regras, como, por exemplo, a proibição de circulação de veículos acima de 4 mil quilos. E logo no comecinho da manhã, já teve caminhão multado. E é preciso que realmente se respeite o que está sendo implantado, para que a gente tenha essa segurança para todos. Então, hoje já tivemos alguns autos aqui emitidos, foi encontrado já um caminhão passando dentro da via. Os agentes abordaram, autuaram e retiraram o caminhão da via. Agora, o grande questionamento do motorista é quanto tempo esses transtornos vão continuar. Justamente porque a CEINFRA diz que serão 90 dias de obra. Mas na manhã desta segunda-feira, por exemplo, neste trecho aqui, que é um dos mais complicados, nós não vimos nenhum funcionário da prefeitura trabalhando. Está aí o buracão com tudo ao redor parado. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado defende a interdição total do trecho, que hoje funciona em meia pista. Do Cepal do Setor Sul à Avenida Goiás Norte ou vice-versa. A marginal é uma via, neste momento, de risco para quem transita por ela, pela instabilidade da sua estrutura e que deveria ser parcialmente interditada para a sua recuperação. Não é todo o trecho dela que o córrego Botafogo é encapado dentro de uma calha de concreto. Esse trecho específico, que é aqui, próximo do Cepal até a Avenida Independência, o córrego passa dentro de uma caixa de concreto. Esse trecho é o trecho que a gente entende que precisa ser mais estudado sobre qual que é a condição da sua estrutura. Para a conselheira, é preciso um estudo mais amplo da situação da terra da marginal para que se evite problemas ainda mais graves. A sondagem é um furo que você faz para saber como é o solo lá por baixo. Seria um tipo de estudo importante de ser feito ao longo desse trecho todo, dos dois lados, das duas margens, para saber como isso está lá. E isso não é uma coisa que você faz em um dia, isso demora. Enquanto esse estudo estiver sendo feito, é importante que a gente tome muito cuidado e tenha muita atenção com relação ao tráfico lá.